A paz é um bem essencial para a humanidade, de modo que nós todos temos de trabalhar por um mundo pacífico, por uma África pacífica e para que haja harmonia e entendimento no sentido, precisamente, de garantir a paz para todos. Nós só podemos louvar essa decisão, decisão de fazer deste ano um ano de paz e de estabilidade para a África. Apoiamos e procuramos fazer o nosso melhor para cumprir essa decisão. Aliás, nós temos tido, enquanto Estado independente, permanentemente uma política de paz e de busca de solução dos conflitos pela via mais apropriada. Está claro, através da difusão dessa decisão e fazer com que as pessoas pensem nisso e hajam no bom sentido para que haja paz e segurança entre nós e, sobretudo, para que haja paz social nos nossos países. Em Cabo Verde, temos feito uma ação em favor da paz, no sentido global, mas também da paz social em Cabo Verde. de modo que trabalhamos com as organizações da sociedade civil, trabalhamos com os jovens, com as escolas para veicular essa ideia e criar esse comportamento a favor da paz. Fazer da paz um elemento do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. Dirijo-me a todos, a todos os africanos, onde quer que estejam, para que trabalhem, hajam, em favor da paz, trabalhem e hajam em favor de relações pacíficas, amistosas, de cooperação e de solidariedade entre os países, entre os Estados. É certo que temos tido muitos casos de conflitos, mas devemos reconhecer que muito já se fez. Mas está provado que podemos, podemos trabalhar a favor da paz em África e temos feito avanços enormes. Mas, de todo modo, é preciso continuar, continuar o trabalho, continuar a ação, continuar atento à preservação da paz e, sobretudo, à consolidação da paz. Mas, como dizem alguns, a paz começa em casa. É preciso que os nossos países estejam, gozem da paz e da coesão social nos nossos países. Penso que podemos. O que já fizemos diz-nos que devemos continuar otimistas para fazer da África um continente de paz, de harmonia e de bem-estar. O que já fizemos? O que já fizemos? O que já fizemos? Tchau. Tchau.